A tendência vai ser trabalhada, tem dois dias ainda para trabalhar e daí nós vamos escolher a melhor formação, tem três possibilidades, as três uma delas, a gente vê, vamos analisar, recebemos notícias de última hora até muito positiva, nós vamos avaliar no treinamento e se realmente o departamento médico liberar, nós ainda estamos dependendo do departamento médico, por isso que a gente vai deixar para definir momentos antes da partida. Essa questão do departamento médico, semana passada você teve um treinamento secreto, colocou teste para o Denis, para o Leandro, para o Leandro, no final não pôde contato com o Leandro e o Leandro, mas contou com o Denis, deseja testar outra vez esses jogadores que estão no departamento médico para ver se realmente eles têm condições que te ajudaram? Vamos aguardar, é por isso que nós vamos levar até os 15, 30 minutos antes ou 15 minutos antes do jogo, 30, para definir os onços que vão começar. Então vamos avaliar, vamos analisar, em dois dias pode acontecer muita coisa, a gente sente o grupo confiante, todo mundo quer jogar, jogo decisivo, decisão com casa cheia, todo mundo quer estar presente, quer estar no banco, quer estar relacionado e vai estar realmente jogadores que tiverem 100% em condições, mais ou menos não interessa para nós, principalmente você vai jogar com um adversário que é a nível Série A, um adversário que tem uma vantagem, um adversário que tem uma estrutura muito grande, é a primeira divisão, segundo o Marcelinho, o Salgueiro deu muito mais trabalho do que o Santa Cruz, então nós vamos nos preparar, nos condicionar, é um time da terceira divisão, hoje o investimento é bem inferior ao do adversário, mas nós vamos mais uma vez dar uma de humilde, discípulos, né, e colocar em campo realmente aquilo que nós pretendemos buscar, surpreender mais uma vez. Você confiou no Luciano Henrique, no Diogo, no Carlos Bala, no Tênis Marques, para trazê-los para cá, para o Aguda, a hora deles dar uma resposta positiva, mais do que já deram, é a hora da final, Zé? Pai, jogo final é muito equilibrado, é muito tocado, tecnicamente não é um grande jogo, né, ainda mesmo, a gente sabe que é um adversário que tem uma vantagem, é um jogo mais importante para o Santa Cruz, esse jogo de domingo, porque a gente precisa reverter essa situação, reverter a vantagem. Jogadores, eu falo sempre o seguinte, que quando o individual vai bem, se o Denis crescesse, o Natan crescesse, o Luciano Henrique crescesse, os dois alas nós crescem, o conjunto e o coletivo você pode ter certeza que vai junto. Então, eu acho que nós estamos num momento, o clube está vivendo, nesses dois anos, um momento muito positivo, certo? A gente tem um respeito muito grande, todas as equipes, como nós tivemos pelo Salgueiro, mas na decisão, depende do dia, depende de errar menos, eu acho que o que tinha para errar, nós já erramos, nos dois jogos do esporte, nós não podemos errar novamente. Então, decisão é a oportunidade que vai aparecer, é o time mais determinado, você não vai ver o jogo tecnicamente muito aberto, é um jogo equilibrado, detalhe vai dar a resposta, a mexida do banco vai ser fundamental, vai ser um jogo de xadrez e acho que são as duas equipes que fizeram a melhor campanha, ou seja, o esporte fez a melhor campanha, está tendo a vantagem, é obrigação, a responsabilidade do esporte, que é um time de Série A, então com certeza o Santa Cruz mais uma vez vai, como foi o ano passado, vai correr por fora, vai ser o franco atirador por toda a estrutura, todo o investimento, toda a situação, o momento que está vivendo o esporte e nós vamos tentar de todas as formas buscar, reverter e jogar pela vitória no primeiro jogo. Zé, você falou aí que tecnicamente é muito difícil esperar um jogo magnífico, assim, nessa questão, mas tinha, principalmente aí, a torcida normalmente, a presença é questionável, a presença do Santa Cruz, mas assim, a paciência, a questão da paciência para analisar com um jogo de decisão, para entender todos os detalhes que envolvem isso, como é que você está esperando aí, já que já teve uma perda de paciência até dos dois lados, que é assim? Bom, paciência não, porque o clube, o Santa Cruz e o trabalho só tem dado resposta positiva, e o torcedor não é, são uma minoria que às vezes fica impaciente, são pessoas que a gente sabe ali no setor que a gente já conhece, que às vezes não, já há muito tempo não está satisfeito, né, porque incomoda, né, incomoda muita coisa, porque a gente trabalha de uma forma transparente, e às vezes você não agrada todo mundo, né, mas o torcedor tem consciência, né, o torcedor, ele, quem sabe vocês na imprensa tenham acompanhado esse ano e meio do clube, a ascensão e o crescimento, e eu falo sempre o seguinte, nós temos que aproveitar a fase, o momento que o clube está vivendo, Flamengo viveu isso, São Paulo na minha época viveu isso, 5, 6 anos, agora chegou a meio do Santa Cruz, a gente espera que a gente possa confirmar isso, esses dois jogos decisivos, agora, é lógico que se o adversário jogar da forma que jogou o Salgueiro, aí nós vamos ter um jogo aberto lá e cá, agora tudo isso vai depender, né, isso nós vamos analisar, nós já conhecemos muito bem o adversário, nós já sabemos qual que é os pontos, aonde nós vamos tomar os cuidados, né, o adversário vem, pode, vai vir, e deve vir no 3, 5, 2, com dois atacantes, quer dizer, a gente viu o jogo passado, acho que não vai vir da forma em ver o jogo passado, né, então eu acho que dentro do Arruda, a força da nossa torcida vai fazer a diferença, né, e esperamos que tudo corra bem, né, em termos de todos os sentidos, que a paz prevaleça, que a arbitragem durante o ano todo foi muito contestada, espero que nesses jogos finais a gente valorizou tanto a presença dos pernambucanos, nos arcos, perna no canto, então agora é a grande oportunidade de dar a volta por cima nesses dois jogos. Ô Zé, ontem o Constantino falou que o Santa Cruz foi a equipe mais prejudicada e que Hit beneficiou o esporte contra o Náutico, eu queria saber se você também, qual a bola dessa opinião dele, acha que vai ser ruim para o Santa Cruz, que tem a arbitragem de Hit? Não, não vou entrar em detalhes com a arbitragem, primeiro eu tenho que pensar no primeiro jogo, segundo jogo é depois, o primeiro jogo é muito mais importante para nós que o segundo, né, porque a gente precisa conseguir o resultado em casa. Sobre a arbitragem eu vou deixar para eles, né, eu já dei a minha opinião, coisa interna, a gente conversa internamente. Eu sou a favor da arbitragem do Pernambuco, eu acho que tem que parar por muitos anos que a gente só vê trazendo a árbitro de fora, então nós temos que dar oportunidade para os caras de dentro, eles têm que passar por essa experiência, têm que tomar pressão, têm que enfrentar, para isso a gente não voltar todo ano aqui, tem que trazer a árbitro de fora. Eu sou a favor, e eu não sei o que a diretoria pensa, quem faz os comentários, é responsabilizado pelos comentários. Sobre a arbitragem, eu acho que a gente tem que tomar todos os cuidados, né, com relação ao que vai falar, e dar confiança para a arbitragem fazer um grande jogo, acho que é isso que está faltando, todo mundo evitar falar em arbitragem, e dar confiança e dar força para a arbitragem. Agora, Zé, esporte, Santa Cruz, novamente, fazendo a final do Campeonato Pernambucano, e qual a diferença que você sente entre a de 2011 e a de agora? Olha, o clima, o espírito é o mesmo, sinceramente, depois do jogo do Salgueiro, acho que tudo aqui voltou a a gente relembrar, e se recordar e viver, a gente está vivendo toda a situação de 2011, o público está acreditando, o jogador está confiante, eu acho que nós passamos por um adversário complicado, difícil que fosse o Salgueiro, então aquilo ali foi a maior prova, né, e acho que agora a gente vai, a gente cresceu, amadureceu, fortaleceu muito para jogar, talvez até com uma consistência maior do que nós jogamos no ano passado, em termos de velocidade, em termos técnicos, em termos ofensivos, eu acho que aí pode, ou individualmente, pode fazer a diferença, porque o individual, o conjunto e o coletivo dependem do individual, se o individual se foi bem no jogo anterior, nós não podemos jogar menos que nós jogamos no Salgueiro, não pode ser menos do que isso, se a gente jogar num nível mais do que isso, com certeza a gente pode surpreender.